Qual é a altura das emoções de Divertidamente? Esse sou eu com 1,65m E essas são todas as emoções de Divertidamente 2 E eu vou revelar a altura de todos eles pra vocês Inclusive essa é a emoção secreta Vocês sabem qual é? Mas antes, vamos fazer um teste de Divertidamente E a cada 5 perguntas, eu vou girar essa roleta e revelar o tamanho de uma emoção pra vocês Começando pelo nível de dificuldade 1 Caraca, que me pegou, mas calma aí Eu sei que não é a A nem a C, já que elas estão com os cabelos diferentes A Alegria também não tem vestido azul É a letra D E vamos ver... Acertamos! Agora faltou 4 perguntas pra gente revelar a altura da nossa primeira emoção Segunda pergunta aí Tá, eu preciso encontrar 3 erros nessa imagem, cara Tá muito difícil Tá, eu já percebi que tem uma no olho do raiva Tem uma na boca da tristeza E a outra tá... Cadê? Eu não tô encontrando Tá, e depois de algum tempo já percebi que o próximo erro tá na boca da inveja Será que a gente acertou? Conseguimos! Agora a pergunta 3 Tá, encontro erros diferentes Essa aqui é difícil, cara Tem muitas imagens Tá, parece que todas elas estão iguais Tá muito difícil Tô começando a achar que eu sou burro Falar pra vocês que eu não tô achando nada, véi Tá tudo igual, galera Peraí, acabei de descobrir Essa primeira aqui Ela só tá com uma brasilha Acertamos! Mas se eu não achasse também Errou! Gente no céu Tá, vamos testar minha capacidade aqui Só tenho que prestar atenção nas amarelas Ah, é... Alegria Alegria Tava na cara também, né? Tô achando que eu sou burro Mas lembra tanto também, né? Alegria Tá, e agora a gente vai entrar na nossa última pergunta Pra revelar a altura da nossa primeira emoção A Jogo da Memória Ela aí ferrou, mano Nojinho, raiva, alegria É... Medo e tristeza Nojinho, raiva, alegria Meu Deus Tá, tá É... Nojinho, raiva, alegria Tá aqui, eu nasci Eu acho que é C Tá, acertei Era só isso Tá, essa daqui foi muito fácil Então vamos girar a roleta aí E a emoção que vai cair é a... Vergonha O porco não cai na emoção secreta E essa daqui é a emoção da vergonha E ela tem... Mais de dois metros de altura Mano, você fica só comparando comigo Eu tenho um metro e sessenta e cinco Quanta vergonha Ela é gigante Tá, mas essa daqui foi só a primeira emoção revelada Vamos continuar Porque ainda tem mais nove emoções Inclusive a emoção secreta Meu Deus do céu, tá Fragmento de memória Essa daqui é a mãe da Riley E com certeza é... A letra E Essa daqui é a parte meio que... Tá entre eles Pegando mais o queixo do pai Tá, qual que tá pegando mais o queixo? Tá pegando mais o queixo Eu acho que a letra é F E essa daqui claramente tá pegando o bebê com o sorvetinho na mão Mas pode ser um desses dois, cara Qual deles? Tá, eu chuto que é a letra A Meu Deus do céu Cara, eu nem percebi que o tempo tava passando não Acertei Faltou milissegundos pra acabar Mas e você? Tá acertando isso daqui? Deixa nos comentários pra mim saber Tá, pergunta sete Óculos da tristeza Mano, eu lembro que o óculos da tristeza era meio redondo, caras Tá, é a letra D Essa daqui tá muito fácil, né? Se você acertou também, deixa o like no vídeo Acertamos Mas lembrando que a gente ainda tá no nível fácil Tá, número oito Tá, parece que é um pão de forma É um pão de forma É uma Coca-Cola geladinha e um morangão Não tem erro, né, galera? Fácil, acertamos Falta mais duas perguntas pra próxima emoção Misericórdia Eu vou me perder também Eu odeio o labirinto Tá, mas aqui eu tenho uma técnica secreta que nunca falhou Às vezes eu vou começar a dar tristeza Eu vou começar pela alegria Então vamos fazer um caminho aqui, ó Deixa eu ver Você vem pra cá Vem aqui Segue Falar pra você se tá meio difícil daqui Já descobri Tá fácil Ele vem aqui pra baixo Dá uma voltão Depois termina aqui, galera Eu acho que eu acertei, né? Calma aí, minha filha Calma aí Meu Deus do céu É, mas parece que eu acertei Eu acho que eu acertei Nossa, agora é pergunta 10 É uma pergunta bônus Não tem nem competição aqui, galera Eu gosto de andar antiga com andar nova Se inscreve, deixa o like Você tá esperando o quê? Se inscreve aqui Mas agora tá na hora de girar a roleta de novo E tá girando e vai cair na... Alegria Essa daqui é a alegria E ela tem... 1,60m Ela é praticamente do meu tamanho, galera Que legal E agora o nosso nível de dificuldade vai aumentar Qual personagem passa por esse buraco? Na verdade, todos os personagens ali passam por esse buraco É... Isso aqui... Eu acho que todos passam Mas eu vou arriscar aqui a ansiedade Por causa do cabelão dela, vai Ah, passou no sentido Era ansiedade Tá, pergunta 12 Nossa, meu Deus do céu Eu vou memorizar de novo É o Raiva puxando o cabelo do tédio Tá, memorizei O quê? Você acha que eu vou lembrar do erro? Tá, pelo menos eu lembro que ele tava puxando o cabelo do tédio Eu não lembro de ter essa baba gigante E... Não sei Ai, cara Eu rei na gravata, mano Minha filha Eu não consigo nem encontrar na bagunça daqui de casa Eu vou encontrar na bagunça do vídeo Tá, primeiro o elefante Ele tá... Cadê ele? Tá bem aqui, achei Depois tem o patins Que tá impossível de encontrar ele aqui, cara Eu não tô vendo patins de lugar nenhum Tá... O patins tá aqui, achei E por último o capacete Eu não sei porquê Mas eu encontrei o Duolingo aqui, véi O que o Duolingo tá fazendo aqui? Tem até urso aqui do Toy Story, mano Eu não tô achando o capacete Galera, tá impossível Quê? Eu tinha visto até esse monstrinho aqui do Monstros S.A. Mas eu não vi o capacete Rapaz, eu acho que tô precisando de um óculos, hein Tá, vergonha se esconder Ô, isso aqui eu sou bom, hein Isso aqui eu sou bom Pode misturar, tá Pra cá, pra direita Tá na letra A Fácil Ah, garota Gente, eu não lembro dessa menina aqui de jeito nenhum E pela expressão de maluca, de doida dela Não, não É falso Faça a mínima ideia Mas voltando pra nossa roleta Vai cair na emoção Tédio Esse aqui é o Tédio E ele tem... Tem 70? Mano, ele é pouca coisa maior do que eu Continuar as perguntas Tá... Gente, eu não tô vendo o Tédio Nem o Raiva É o Tédio Raiva Nenhum dos olhos tá aparecendo Ô, pera aí que... Aham, o Tédio é o que ficou de fora, né Eu não vi o Raiva ali, não Essa daqui é muito fácil Já sabe, né Me segue Começa aqui pelo prédio Vamos lá Vai seguindo aqui a cordinha O cano, na verdade, né Aqui Desvia, vai pulando Vai pro outro Desço É a letra E, galera Muito fácil E acabei menos da metade do tempo E é... Que isso? Calma aí, ô tristeza Vai com o... Mano, que susto Por um momento eu acho que eu tinha errado a resposta O cano quebrou lá A bichinha veio igual maluco, né Hã? Tá, conta isso que não tem o par Já não Pera aí, velho O que esses gichos estão fazendo aqui? Ele nem faz parte do... Divertidamente Ah, não Na verdade faz, né Ele que carrega a pochete Tá, mas vamos continuar Tá difícil Tá, o vergonha tem O elefante tem Nostalgia tem E aí todo mundo tem Tá, pensa, pensa Cadê? É a inveja Nossa, por um momento eu achei que eu ia acertar isso aqui não, viu Ah, isso aqui é muito fácil Maçã, torta, é... Isso aqui é uma minhoca? A gente sabe que é a maçã verde Ih, rapaz É o bolo, é a torta Porque não tem a cereja E essa minhoca aqui Pera aí, que nojo, mano Isso aqui é uma minhoca Tá, mais um labirinto E outro palhaço Tá fácil Aqui, ó, Riley Você segue esse caminho aqui Aí você desce Dá uma volta ali Aí você sobe Aí você sobe de novo Tá bom A gente já sabe que o caminho é esse daqui, ó Subindo Mas esse labirinto aqui tá muito fácil Reveola logo aí a saída aí, ó Tá vendo? O quê? O palhaço tá chegando, rapaz Pera aí Tá, sobe E desce Não E sobe É... Riley, você vai ter que vir aqui no meio Aqui e vai descer, vai Corre que o palhaço tá vindo Outro labirinto, mano Meu Deus do céu Tá, Riley Você vai descer Vai pra esquerda, vai pra baixo, vai pra direita Mano, que agonia, velho Não acaba não Eu tenho medo de palhaço Tá, aqui ela... Tá É só subir, vai Vai, sobe logo Acabou Ai, meu Deus do céu Esse trigo não acaba não, mano Que rosto Tá, isso aqui pra esquerda E desce Sobe, vai pra esquerda E você sobe, você vai pra direita Só fazer isso aqui, ó Não tem erro, não Acabou Pelo amor de Deus Uh, eu não cheguei não Tava quase até bem forte aqui Pera aí Que hora que o meu quadro ficou daquele jeito? Eu, hein Tá amarrado Tá na hora de girar a roleta E vai cair na... Calma a tristeza Essa daqui é a tristeza E ela tem... 45 Ela é bem pequenininha, cara Que legal Dá até vontade de apertar as bochechas Agora o nível de dificuldade aumentou Nossa, o Deus do céu Mas eu sou burro demais Tá, aqui é um computador Se bem que esse aqui é um boneco do Roblox, né? Então esse aqui seria um R C-R-I-N Cringe Cringe, cringe Nossa, o C-R-T vai passando sufoco Não, 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 não Não é possível Não é possível que eu... Se tivesse aparecido... Todo mundo ia saber É falso Eita, quebrou O quê? Não, 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 não Pinóculo de Tô História Tem um olhinho ali É... Não sei não Acho que tô me enganando Tá na cara É um golfinho Gente, é um golfinho O quê? Não é verdade Eu esqueci limito Nossa Gente, me desculpa Vou até ficar corredinho, meu irmão Não lembrava, não Ah, não Se for tristeza de novo Não é tristeza de novo, não, né? A-M É D Amedro Amedronta 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 É isso? Eu acho que amedronta Até que não tava tão difícil assim não Nossa Oh, Deus do Céu Se com isso que tava difícil Nossa Nossa, nojinho, raiva, vergonha, inveja, alegria, tédio, é, que, nojinho, raiva, triste, meu Deus do céu, tava no G, que, quem tava no G, ai meu Deus do céu, eu acho que tinha laranja, não tinha, eu acho que a letra C, se eu não me engano tinha laranja, que, gente do céu, vamos acabar o vídeo por aqui, tô aguentando, vai passar vergonha, só porque eu sou burro, tá, um, dois, três, quatro, quatro, Trinta, eu acho que é trinta, trinta, vai, nossa, eu ganhei, eu chutei, mas eu ganhei, ai meu Deus do céu, de novo, tá, ó, eu acho que essa pontinha de cabelo, cachecol, e ela não tava rindo não, nossa, acertei, galera, créditos, muito bom, tá, aqui é na sorte, minha mãe, mano, vou escutar, eu vou querer a letra B, ai, eu tinha que ter escolhido a A, velho, tá, se B não Foi agora, eu acho que é C, vai ser na direita ali, ó, ai, garoto, acertei, já foi A, já foi C, agora vai ser B, pode ter certeza, confia, o que que eu falei, rapaz, é gol, dois, mas agora vamos girar a roleta, e caiu na inveja, com 0.67, ai, gente, que isso, gente, ela bate o meu joelho, ah, se vê que ela é pequenininha, bem fofinha, eu não sabia que ela era tão pequena assim, e agora a gente vai pro desafio final, e se a gente acertar todas as perguntas, eu vou revelar todas as emoções faltantes, inclusive a emoção secreta, então a gente vai ter que resolver só 5 enigra, mas vambora, galera, ai, 2 mais 8, 10, menos, 5, é o 5, pera, é o 5 ou é o 6, eu acho que é o 5, nossa, Deus do céu, que bem que eu não falei 6, é, é, parece que é alegria, mas tá estranho, o que será que, eu acho que é alegria, nossa, a gente acertou na cagada, tá, falta mais 3, tá, figura azul, é uma minhoquinha, nossa, Deus do céu, tá, ela começou, ela subiu, eu acho que é a letra B, velho, é a letra B, não é possível, é a letra B, porra, rapaz do céu, faltam duas, galera, calma aí, pausa pra tomar uma água, senão eu não vou aguentar, não, refrescante, vambora, pp, pochete, pochete, é pochete, tá, falta uma, falta apenas uma pergunta, letra C, conseguimos, se eu tiver conseguindo também, dá um tapão no like aí, porque agora eu vou revelar a altura de todas as emoções faltantes, começando pelo medo, e o medo ele tem 1,58m, ele é um pouco menor do que alegria e quase do meu tamanho também, e a próxima vai ser a nojinho, e a nojinho tem 1,50m, desse jeito eu tô começando a me sentir alto, hein, galera, e a próxima é a ansiedade, e a ansiedade ela tem 1,52m, eu podia jurar que a ansiedade era do tamanho da inveja quase, bem pequenininha, e finalmente, é a hora de revelar a nossa emoção secreta, que é a depressão, caraca, galera, se diz bem que a depressão é bem bonitinho, e ele tem 1,30m, ele é bem pequeno, eu tenho certeza que essa emoção, juntamente com a paixão, vai estar no filme Divertidamente 3, e sobrou somente a raiva, que tem 1m de altura, literalmente a raiva é uma tampinha nervosa, né, galera, mas essas foram as alturas das emoções Divertidamente, Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, tchau!